Pecuária, sustentabilidade, produção de leite e lavoura. A palavra que talvez resuma as vocações dessa propriedade seria integração, se já não fossem primeiro outras duas, ousadia e instinto. Que cabem na mente de um jovem agrônomo de 26 anos. Alisson é o gestor da propriedade da família. Tem dado muito resultado, porque nós conseguimos ter um controle de sanidade maior, um controle por animal bem maior, então acaba que isso aumenta a nossa natalidade na fazenda. E assim consecutivamente aumentando o rebanho de animais em lactação. O início dessa história pode começar na ordenha ou na inseminação para melhoramento do rebanho. Poderíamos também passar pelo processo de aproveitamento de dejetos, tudo aplicado na lavoura de soja recém-plantada. Mas vamos mostrar essas belezinhas delicadas aqui no berçário. Esse aqui é o berçário da fazenda Nicole. Cerca de 20 de cada vez ficam nesses bercinhos mesmo. Ao todo são 120 separadas para reprodução. E elas são tratadas, olha ali ó, na mamadeira, hein Paulinho? É, na mamadeira. Carinho, hein? Muito carinho e amor, né? Só falta nome, né? É, verdade, mas a gente põe aí. Qual o nome dessa? Essa aqui é Bebezona. Colocou agora, né? É. Paulinho é um dos tratadores aqui, um dos administradores que cuida ali da fazenda. Depois desse estágio aqui, digamos da creche do berçário, elas vão ali para frente. São mais duas fases até chegar na fase de lactação. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Nos outros estágios dessa creche, as bezerrinhas têm de 3 a 5 meses. E depois, já mocinhas, pronta para inseminação, 11 meses de idade. No processo de inseminação, a pequena haste contém sêmen sexado, para elevar o plantel de matrizes leiteiras. Inseminação por sexagem hoje, acontece o quê? Você tem mais o controle do sexo dos animais que vão nascer. Hoje o interesse da propriedade é mais nas fêmeas, por causa da lactação. Então, a gente tendo a natalidade de fêmeas maior na fazenda, isso consecutivamente vamos aumentando nossa genética e a quantidade de leite também. No galpão das estrelas, são captados 5.500 litros de leite por dia. Há cinco anos, essa quantidade não ultrapassava 2.500 litros por dia. Hoje, são 180 matrizes, que além de refrigeração, têm um carrinho para levar a comida delas. Três toneladas por dia. No cardápio, milho, capim, soja, caroço de algodão, ureia. Todo o dejeto produzido na propriedade, uma tonelada e meia por dia, que sai aí do manejo das vacas leiteiras, são tratados nesta unidade de separação de sólidos. O líquido vai para a represa e depois tudo é espalhado na lavoura. A parte sólida é o esterco, tudo derramado nos 750 hectares de lavoura. E a aposta recente de uma propriedade onde o ciclo de sustentabilidade e rentabilidade rimam e se complementam é o pequeno rebanho Angus, carne de qualidade para um mercado em crescente expansão. Olha, a gente começamos em torneio de um ano. Nós começamos por quê? Eu chegava no supermercado e eu sentia a falta de uma carne de qualidade rotina, né? Você sempre poder chegar lá e ter a qualidade da carne. E é isso que eu estou procurando, sempre ter a qualidade. Por isso eu venho desde a seleção da genética, na alimentação balanceada. Aquele lote ali que ele é menor são os animais mais adiantados da propriedade, né? Que eles estão mais perto do abate. Então ali ele facilita o nosso manejo, o nosso cuidado, ele tem uma alimentação diferenciada, para ele conseguir atingir o marmoreio que a gente quer entregar e a maciez no supermercado.